Foram mais de 300 carros no evento e 400 quilos de alimentos arrecadados, cara. Caraca, puta, foi carro pra caramba, cara. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe. E hoje eu tô aqui pra falar do primeiro Eco Baixos da cidade de Duartina. Esse evento aconteceu dia 3 de dezembro, foi o primeiro evento da região. E, cara, foi um evento muito bem organizado. Como eu falei pra vocês no início, foram 300 carros no evento e quase 400 quilos de alimentos arrecadados, cara. Ajudou muitas pessoas esses alimentos. E eu quero agradecer a cada um que participou do evento, cada um que levou seu projeto. Tinha bastante carro bonito, bastante pessoas bonitas também. É, tem que dar um, tem que dar um. Agrado também, né, cara? Eu não posso só falar dos carros e não falar da hula errada, fica feio, né? Não. Chega de enrolação, vamos logo pro que interessa aqui esse vídeo que eu fiz, o primeiro Eco Baixos da cidade de Duartina. O primeiro Eco Baixos da cidade, O primeiro Eco Baixos da cidade, o primeiro Democratinho da cidade. O terceiro Eco Baixos da cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Tchau